Coi rapaziada, cês tão bom né? Todo mundo já jogou alguma vez no celular, porém alguns jogos ficam melhores em telas maiores e tem pessoas que preferem jogar em tablets por conta disso. Apresentando hoje os 5 melhores tablets para jogos, esse vídeo foi uma ideia do Turok DZN, muito obrigado pela ideia mano, tamo junto é nóis. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você curtiu esse vídeo, tem vários vídeos como este aí no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal que estão saindo toda terça e sábado às 13 horas, coloca o celular pra despertar aí mano, terça e sábado às 13 horas tem vídeo novo no canal, vídeo fresquinho, e é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar falando do Galaxy Tab S3, que vem com um preço bem salgado de 3 mil reais no mercado livro, vem atualizado com o Android 9 e com um processador de 2.15 GHz, seu chipset é o Snapdragon 820, possui 4 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, sendo também expansível. Já vimos que ele tem um ótimo processamento, mas ele deixa a desejar nas câmeras, sendo apenas uma traseira de 13 e uma frontal de 5 megapixels. O Tab S3 serve mesmo pra jogos, pois com uma bateria dessa você não vai parar tão cedo, porque ela vem com 6 mil miliamperes, é bateria pra não colocar defeito. Dando sequência vamos falar do Samsung Tab S6, que também não tem um preço muito atrativo, pois vem custando em média de 3.400 reais lá na loja americano. Ele vem atualizado com o Android 9 e com um processador lindo de 2.84 GHz. Seu chipset é um dos melhores do mercado, que é o Snapdragon 855. O Tab S6 tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna, expansível em até 1 TB. Ele vem com duas câmeras traseiras, uma de 13 e uma de 5 megapixels e com uma frontal de 8. E uma bateria também incrível de 7.040 mAh. Esse daqui com um processamento desse não trava nem a pau. O próximo da nossa lista é o Galaxy Tab A de 2016, que vem com custo-benefício de 496 reais lá na Casas Baiano. Por ser um tablet não atual, ele vem com Android 6 e com um processador humilde de 1.6 GHz, mas dá pra jogar alguns jogos mais simples, como por exemplo o Free Fire. Seu chipset é o Samsung Exynos 7870. Ele vem com 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna. Suas câmeras são bem simples, uma traseira de 8 megapixels e uma frontal de 2 megapixels, mas possui uma bateria de 7.300 mAh. Para você aí que não tem tanto dinheiro, mas quer jogar aquele Free Fire em uma tela maior, está aí uma ideia para você. O próximo da lista é o iPad Pro de 2018, para você que diz que eu nunca falo da Apple aqui no canal. Vem com custo-médio de 7 mil reais. Ele vem atualizado com o iPadOS 13 e possui um processador de 2.5 GHz. Seu chipset é o Apple A12 Bionic, melhorando ainda mais seu processamento, ele vem com 4 GB de memória RAM e 512 GB de memória interna, com uma câmera traseira de 12 e uma frontal de 7 megapixels e uma bateria maravilhosa de 9.720 mAh. Finalizando o vídeo de hoje, vamos falar do Galaxy Tab S5e, que vem custando na média de 2.000 reais. Vem atualizado com o Android 9 e possui um processador de 2.0 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 670, o S5e possui 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna e possui apenas uma câmera traseira de 13 e uma frontal de 8 megapixels e uma bateria também incrível de 7.040 mAh. Então meu amigo, o vídeo foi esse, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e é só você acessar o canal que tem vários outros conteúdos por aí. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal que está saindo toda terça e sábado às 13 horas. Coloca o celular para despertar, anota no caderninho aí. E é isso aí mano, um grande abraço, aguarde o próximo vídeo com Deus e falou! Tchau! 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 Tchau!